Oi gente, tudo bem com vocês? Todos os órgãos que eu tenho aqui Esse aqui é do baseball Que é uma história Esse aqui é do montacobat Esse é uma história também Que é Definitiva Também Esse aqui é Mad Max, que é uma história Que é um mundo insano Esse é GTA também Que é Guerreira Online também Que você jogar Também é história também Para jogar um modo Também Esse aqui NHL 16 Que é o jogo de Rocker Eu tive um jogo de partidas de giro E além Esse aqui Que é o PES 2000 2020 Que é o Vutebol Você escolhe Você escolhe Guerreira E Jogar Os jogadores também Esse aqui É o jogo do Rocket King Tem uma história também Duero Com objetivo É isso Então galera É assim Todas as opções que eu tenho É Inscreve-se E clique no sininho Compartilha Para os amigos Para os amigos Obrigado Tá E Escreve o meu nome no meu canal Sérgio Santos Brito Obrigado Para os amigos Tchau 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 Tchau